Salve, salve galerinha do canal BillyMotoVlog, estamos aí para mais um vídeo. Pessoal, o que acontece? Eu estou com um novo provejetinho aí no canal para poder ter mais conteúdo diariamente ou mais vezes na semana. E o que acontece? Óbvio, eu vou continuar fazendo alguns vídeos que duram tipo 15 minutos, mas também vou fazer uns vídeos assim de 5, 10, 15 minutos que é para poder passar um conteúdo mais rápido para vocês. E o que acontece? Eu vou estar mostrando coisas assim do dia a dia, coisa do dia a dia mesmo, igual, eu vou precisar trocar aqui ó, as palhetas do meu carro, limpador de para-brisa. E vim aqui mostrar para vocês um pouco dos preços aqui no supermercado para peças de carro, óleo de motor, algumas coisas assim. No caso eu vou, hoje aqui eu vou comprar essa palheta aqui, eu vou estar mostrando preços para vocês e vou fazer esse conteúdo rápido que é do meu dia a dia, para estar interagindo melhor com vocês e é isso aí. Ó, se liga só quanto eu vou pagar. Esse aqui que eu estou levando ó, 1,99. Tem aqui de, quer ver os valores ali ó, 7, 6, 9, ó. Tá vendo ó, é muito barato, esses aqui são um pouquinho mais caros né, eu vou levar o mais barato mesmo. Bom, e aqui ó, a gente tem óleo de motor, quer ver ó, tem um baratinho aqui ó, de 4,49. Tem o mineral e o sintético, para quem tem carro sabe a diferença. E eu vou estar mostrando aqui ó, quer ver ó, um pouco dos acessórios, ó a capa de volante. Entender esse valor, quem desse. Olha esse modelo aqui, que bonito ó. Tá vendo? Aqui tem as calotas, que aqui chama de tampões ó, tá vendo ó. Olha os modelinhos aí ó. 4. Tem bastante coisinha aqui ó, esse aqui é suporte para telemóvel, que é o celular. Tem bastante coisa, ó as ferramentas. Aqui tem... Olha, eu acho um preço bem acessível. Esse aqui é para... Esse aqui é para você colocar no... Assim no painel né, no para-brisa, para não... Não trincar o painel do carro. Ó, aqui ó, mais limpador de para-brisa. Ó, 1,99 ó, também ó. Aqui, é isso, o nome é escova limpa para-brisa. Tem de... Ó esse aqui ó, que bacana ó. Por 4 euros. Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo que o meu, peraí. 350. Esse aqui, 375. Vou levar desse aqui ó. Que esse é um pouco mais largo que o meu. Ó, e 1,99, 1,99 eu vou colocar esse aqui no lugar de volta. Opa, tá errado aqui. Aí ó. Pronto. Esse aqui é um pouco mais largo, quer dizer, mais comprido né. Eu vou levar desse aqui. Ó, os tapetinhos ó. Tapetinho, cadê os tapetinhos? Aqui ó. Mano, 2 euros os tapetinhos. 3 euros, quer dizer. 3 euros. Ó. 8 euros. Tem um aqui que eu acho legal, esse aqui ó. 18 euros. Esse aqui é... Ele é o... 3D, tá vendo? Esse é top, esse é top. Esse aqui já é mais comum ó. 8,49. Esse aqui é bonito ó. Esse aqui também ó. Por 15. Então é isso aí pessoal. Aqui tem... Aí tem as ledzinhas, tem o cheirinho né. Que também é muito barato. Esse aqui é o que? Brilho rápido. Ah. Deve ser pra passar no silicone de painel. Ó. Aqui pra lavar o carro, ó. Tá vendo? O kitzinho já vem pronto. Ó. Limpa jantos aqui é limpa roda, tá vendo? 2 euros. Pretinho de pneu que a gente manda no Brasil. Esse aqui usava bastante ó. No Brasil. Bom, é isso aí pessoal. Agora vou tá fazendo esse projetinho aí. Pra poder mandar uns vídeos mais rápido pra vocês. Pra gente se interagir melhor. Ó. Tem um macaco aqui ó. 2,49. Esse aqui ó. Pra salvar vocês. Aí na estrada. E é isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Eu vou tá fazendo esses... Vídeozinho aí rápido. Pra mandar pra vocês no canal. Pra mim não ficar tanto tempo sem postar alguma coisa. O que que é isso aqui? Ah. Isso aqui é cabo de bateria ó. 20 euros. Isso aqui salva hein. Isso aqui salva. Bom. O resto é as lâmpadas. Ó. Pra quem... Pra quem pretende vir aqui pra Portugal. Abrir algum comércio de... De autopeça. Ou eletricista. Ou algo do tipo relacionado a automóveis assim ó. Já fica mais ou menos esperto quanto que tá o... 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 Olhazinho. O... Fica mais ou menos esperto quanto que tá os preços aqui ó. Tá vendo? Aqui ó. Tem mais limpador aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais... Elevado o preço. Mas é isso aí. Bom. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. As baterias. Ó o preço das baterias antes de encerrar. É 44 amperes. Tá vendo ó. 79. Essa aqui de... De 60. Essa aqui de 44. Ela é 44 amperes também. Eu usava no Brasil uma de 70. Ó. Essa aqui ó. 71. Tá 109. Eu paguei numa 10. 350 reais. Eu não vou converter porque o que eu gasto em real. Eu... O que eu ganho em real eu gasto em real. O que eu ganho em euro eu gasto em euro. Então eu não converto. Ó. Bateria de 74 amperes. 125. Se jogar um por um. Tá barato. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. Logo logo tô com mais novidade aí no canal. E eu fui. Tchau.